Vem a Nilvinha que vem de Belém, ela quer se casar, mas não acha com quem? Vem a Nilvinha que vem de Belém, ela quer se casar, mas não acha com quem? Quem quer casar com a bimbenha? Porão, porão, porão Vem a Nilvinha que vem de Belém, ela quer se casar, mas não acha com quem? Vem a Nilvinha que vem de Belém, ela quer se casar, mas não acha com quem?